Música Gente, olha aí que lindo! Música Eu estou aqui na caminhada, só o Todd veio para a caminhada, mas olha ali, o Bob está lá na frente Só o Todd e o Bob que veio para a caminhada hoje E a gente está aqui contemplando, olha, toda essa maravilha Música Gente, olha lá que interessante, ó É um pé de macaúba, que é um pé de coco, ó, para vocês verem melhor É um pé de coco e ele está dentro de outra árvore Coisa interessante, né? Pois é, aqui na roça é tudo assim, bem interessante Música E é uma árvore bem grande, olha Música Olha o Shani e o Todd Hoje a Akira não quis vir com a gente Então eu estou aqui com o Shani Quero mandar um beijo lá para minha amiga Que falou, Fran, mostra o Shani É... Nossa, o nome dela é meio complicado Eu não sei o que, é Pink Olha aí o Shani E eu vou mostrar aqui agora para vocês, pessoal O meu pé de maracujá Esse maracujazão aqui, ó Eu mostrei ele da outra vez Só porque ele não estava como ele está agora Olha isso daí Olha que maravilha, que benção de Deus Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês verem Chega até escuro de tanto maracujá Gente, é muita benção de Deus O Todd fica doido quando ele vem aqui Olha aí Olha lá Olha como tem Olha lá, o sol está batendo ali Olha lá o tanto, ó Gente, esse maracujá, a hora que ele estiver maduro Eu vou fazer o suco, a vitamina para vocês verem Olha como está carregadinho Não, gente, eu fico meia doida com essas coisas Porque é muito lindo Olha lá o Shani lá no fundo E tem muito maracujá Muito E acho que não vai mais uma semana Que eles estão todos maduros Olha aí Olha aí o tanto Olha que lindo Gente, é maravilhoso Isso aqui é benção demais de Deus Ah, eu amo demais E aqui está o Shani E o Todd O Todd, olha, ele não se aquieta um minuto sequer O que você está fazendo aí, Todd? Gente, isso aqui tudo é muda de ata Eu não sei dizer Aqui a gente chama de ata Talvez é conhecida por fruta do conde E tem outro nominho que vocês chamam por aí A Kira chegou E olha aí os maracujá Gente, é tão cheirosa Que essa flor do maracujá Ela é muito cheirosa Muito cheirosa mesmo Está aí As minhas mudas de pé de ata E está lá A Kira, o Todd e o Shani O Shani é uma energia Que eu vou contar para vocês Olha lá o meu pé de erva cideira De capim santo Eu não sei como é que vocês chamam Mas muito grande O Todd, olha Agora virou o Todd e o Shani Vocês viram? Tem que tirar eles daqui Porque senão eles acabam com tudo Ei Vamos amor, vem Bora Bora, vem Shani Bora, vamos Ei, para com isso aí Nossa, mãe de Jesus Cristo Bora Vem, passa para cá os dois Tchau Vem, ó Vem Shani Shani, eu vou fechar você para o lado de dentro Vocês estão vendo aquilo lá? Aquela bagunça toda é lá na minha moita de capim santo É o Todd e o Shani Todd e Shani Vem, ó Vem, olha lá Vem vocês dois para cá Gente, se não tirar eles Eles destroem todo o capim santo Olha lá Vem, Shani Vem amanhã Música 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 Música